Só se destrói aquilo que pode ser substituído. Pois é, todo mundo está preocupado em destruir o PT. Todo mundo está preocupado em fazer alguma coisa para se livrar desta dor imensa que acomete o Brasil. Por conta desse pessoal que está no poder. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo, ou no mínimo está sentindo, é o que fazer. O que fazer se conseguirmos tirar essas pessoas do poder? Quem vai entrar lá? Esta é a grande pergunta que soa pelo Brasil inteiro. Seja como pergunta objetiva ou pergunta que ainda não saiu da cabeça das pessoas. E a razão é muito simples. No íntimo de todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo sabe, que enquanto não trocar as coleiras, não basta trocar os cachorros. Enquanto não acabar com o estrume, não adianta trocar as moças. Esta é a verdade dos fatos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trocar o modelo. Para trocar o modelo, é necessário trocar a Constituição. É isso mesmo que você está ouvindo. É necessário trocar a Constituição do Brasil. Por quê? Porque dois terços dela não valem absolutamente nada. Nada. Porque não estão regulamentados. E um terço, você viu muito bem o que o Supremo Tribunal Federal faz. muda de acordo com o interesse de plantão do Planalto. Só isso. Só isso que acontece. Isto ficou cabalmente provado em dezembro. Então, desta maneira, meus caros, meus caros, não há mais o que fazer. O Brasil acabou. O Brasil acabou. Não tem mais instituições confiáveis neste país. Infelizmente. Então o que é necessário fazer? Ainda dá tempo, porque existe uma farsa institucional em jogo. E a gente tem que usar isso. Existe a possibilidade de a gente chegar a um ponto em trocar a Constituição. Mas como? É preciso fazer uma revolução. Não, não estou dizendo para pegar em armas, nem nada disso. Na verdade, a arma que pode fazer é isso aqui. Pegar é essa aqui. Para começar. Este é só o começo. Assinar o apoio ao registro do Partido Federalista. Por quê? Porque é preciso usar as mesmas regras, as mesmas armas que eles usaram para chegar ao poder. Simples assim. Se você quer disputar o campeonato da Série A, você tem que classificar no campeonato da Série A. Não adianta, na Série B, na Série C, na Série D, não vai poder participar do campeonato da Série A. Ponto final. Então é preciso registrar, sim, um partido político. E este partido chama-se Federalista, porque é o único partido do país que está focado em trocar a Constituição para poder trocar o modelo de Estado, o modelo de organização de país que nós temos, de maneira que cada Estado tenha autonomia para poder fazer suas próprias leis e ter seus próprios recursos, fazer sua própria justiça, fazer sua própria administração, e poder fazer com que cada cidade também reveja o seu modelo de gestão, de maneira a reduzir drasticamente os custos. Porque 80%, 90% dos custos da cidade estão sendo consumidos na administração política e administração da gestão da cidade. Um absurdo. Uma empresa que gasta 15, 20% do seu orçamento, do seu faturamento em folha de pagamento, quebra. Então por que a cidade não pode ser assim, então a gente tem que rever custos. E ninguém fala em rever custos. Só se fala em rever impostos, em aumentar impostos, em aumentar alíquotas. E a gente está aí pagando, 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 pagando. Chega! Eu não aguento mais. Acho que você não aguenta mais. Então é preciso fazer alguma coisa, sim. Mas para poder acabar com essa palhaçada toda, é preciso destruir. É preciso que tenha algo para substituir. Se não tiver algo para substituir, vai acontecer o que está acontecendo com os movimentos de rua, os movimentos sociais no Brasil. Eles ficam esvaziados porque não tem para onde ir. Ok, gritamos e daí? Vamos fazer o que? É preciso ter algo para substituir. E nós temos isso prontinho para poder substituir tudo isso que aí está. Não inventamos nada. São coisas que já deram certo em outros países. Não adianta querer reinventar a roda no Brasil. É preciso ter a roda redondinha. Imitar a roda porque não tem como reinventar. Simples assim. Ok? Entre no site federalista.org.br ou no site do movimentofederalista.org.br. Está aí embaixo os links. Procure a ficha de apoio. Assine. Pegue as notícias com seus familiares, com seus amigos. Bote no correio e mande para o partido. Ah, mas dá muito trabalho. Tem que ir no correio. Bom, se você não quiser fazer isso pelo seu país, então lamento muito. É melhor você parar de reclamar. Porque não tem mesmo o que fazer. Ok? Desculpe a frase dura, mas é para fazer pensar mesmo. Vamos em frente que nós temos muito o que fazer. E podemos fazer. Podemos substituir toda essa lixeira, toda essa porcaria que aí está. Só depende de você. Grande abraço. Obrigado.